Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio do Gelo Marinho 2.0 e a galera aqui tá tranquila, né? O Fábio tá ali descansando, a Ana tá ali também tranquila, o Lohan acabou de chegar, o Lohan consegue dar uma chavecada na Ana? Hum, baixa opinião, tá, ainda tá muito baixo. E o Fábio? O Fábio é muito recente, tá, nenhum dos dois consegue dar uma chavecada. E entre eles, acho que não, porque eles não são, não tem o traço de homossexual, né? Não, nenhum dos dois consegue entre eles, beleza. Tá recolhendo os corpos, acho que não tem muita coisa pra fazer aqui. Certo, o que eu vou aprontar aqui? Vamos lá, o Ed me chamou a atenção de uma coisa importantíssima, né? Que eu tinha esquecido, tá vendo? Que isso que dá pra pular a atualização. Lá na Ideology, né? Quando lançou a DLC da Ideology, deixa eu aumentar um pouco a velocidade aqui pra ver se acontece alguma coisa. Quando lançou a Ideology lá atrás, veio junto com ela uma ideologia, né? Um traço ali da ideologia que é aquele que não pode cortar árvores, né? Que eles ficam tristes quando cortam árvore. Aí você me pergunta, Marcelo, e como é que eles conseguiam madeira? Bom, tem uma planta que você planta, que eu acho que aqui o nome é mitra, né? Mibra. O nome é Mibra. Essa daqui, ó. Uma planta fibrosa, não comestível, que produz uma pequena quantidade de substância semelhante à madeira. Aí você fala assim, putz, Marcelo, da hora. Agora você não vai ter mais problema com madeira. Não necessariamente. Por quê? A Mibra, ela tem uma sensibilidade de fertilidade muito baixa. Tá vendo? Se você olhar aqui, ó. Ela só tem 10% de sensibilidade à fertilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o terreno for muito fértil, ela vai dar praticamente a mesma colheita do que um terreno que não tem praticamente fertilidade nenhuma. Então, se eu plantar essa Mibra aqui na hidroponia, não vai ficar mais rápido. Vai ser praticamente a mesma coisa que colocar num solo comum. Mas vai me render um pouco de madeira. O problema é que cada um tem um rendimento de 2, não é? Cadê? Aqui, ó. Rendimento da colheita, 2. Então, pra cada hidroponia, 2, 4, 6, 8. A cada 6 dias, praticamente. Só pra vocês terem uma ideia da diferença que faz a sensibilidade à fertilidade, ó. O arroz, ó. Ele tem uma sensibilidade de fertilidade de 100%. Ou seja, quanto mais fértil o terreno, mais rápido vai ser o desenvolvimento. A vantagem da Mibra é que ela só precisa de 30% de iluminação. Se você olhar aqui, ó. A necessidade dela de iluminação é de 30%. Já as demais plantas, praticamente todas, menos o fungo, né? É de 50%. 51%, desculpa. Porque é iluminação... É... É iluminação artificial, né? A iluminação artificial só vai até 50%. Se eu colocar o mouse aqui, ó. Vocês vão ver que ali embaixo, ali, ó. Aqui fora tá muito iluminado 100%, porque tá de dia. Né? Só que a parte interna aqui, como tem telhado, tá iluminado só 50%. Por isso que eu preciso da iluminação solar aqui, ó. Da lâmpada solar, que ela ilumina 100% a área aqui, ó. Só que o restante das áreas aqui tá abaixo disso. Aí não cresceria nenhuma planta, certo? Mas só que a amibra, ela cresce. Só que eu não tenho muito espaço e eu não tenho muito material pra plantar essa amibra agora. E eu já tô numa situação aqui que... O ferro... O ferro não, né? A madeira já nem fazia mais tanta diferença que faria, né? Tanta diferença assim pra mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a aumentar o quartel deles. Pra poder melhorar as acomodações. E aí sobrando alguns recursos, eu dou uma melhorada aí nas acomodações do quartel deles. Que eles estão... O Fábio e o Lohan estão dormindo no chão. Vamos lá, vamos começar aqui. Estruturas, paredinha de ardósia, né? Que eu tenho quanto de ardósia? 400 e pouco, né? Vou começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que 7 tá bom. Até aqui e até aqui, certo? Com isso eu já consigo criar uma... Uma porta aqui pra dividir duas áreas. Três áreas na verdade, né? A parte externa e aqui com uma porta só. E aí eu vou ver se eu consigo controlar essa temperatura aqui abrindo essa parte aqui, ó. Deixa primeiro eles fecharem tudo. Depois de fechar eu abro um buraco aqui e ver como é que fica. Hum, falar nisso eu acho que faltou um detalhe aqui, né? Tem que limpar aqui, ó. Tá com 5 resíduos tóxicos aqui. Vamos criar uma área de despejo aqui, ó. Deixa eu só antes fazer um esqueminha aqui, que é o seguinte, ó. Na área... Remover a área permitida. Da área 2. Aqui, ó. Eu não quero que eles venham aqui, certo? Porque aí eu vou criar agora uma zona de despejo. E essa zona de despejo... Vou proibir tudo. E vou permitir apenas... Pacote resíduos tóxicos. Pronto. Aí o robôzinho vai fazer a limpa agora. Aí, já limpou. Nice. Aí eu posso continuar agora com a produção, né? Que eu tenho que colocar aqui o miliciano pra fazer. Não tinha... Não tinha como construir o miliciano. Talvez eu faça uns... Não sei, hein? Quanto custa pra fazer esse subnúcleo aqui. 52. Daria pra fazer mais 2 milicianos. Pra me ajudar nas defesas, né? Pelo menos eles fazem escudo. Vou botar pra fazer mais 2. Certo, vou acelerar. Deixa eu fazer mais... Hum... Tá. Mais 2. E aí eu faço mais 2, né? Total de 3. 3 miliciano. É. Aproveitar esse aço que tem aí. Ao meu favor. Tá? Ela tá incubando ali, mas depois ainda tem o tempo, né? Ó. Dois dias pra ficar pronto, ó. 1.8 agora. Ano tá fechando aqui. Vamos ver se funciona. Menos 32 lado externo aqui dentro. Vamos quebrar aqui pra ver. Né? Porque eu já começo a fazer hidroponia desse lado aqui também. Vamos ver como é que ficou a temperatura. Ok. Estabilizou. Meio que estabilizou, né? É, não. Deu conta. 2, 4, 5. Só que o lado externo tá menos 27, né? Minha maior temperatura até agora. Então provavelmente eu vou precisar de mais aquecedores. Tirar toda essa área aqui. Cancela essa construção. Aí, boa. Certo? A porta segura a temperatura. Lá de dentro tá bom. 236 de metal. Tem coisa na mão deles? Tem. Larga tudo aí. Larga tudo. Refeição. Tá, beleza. É. Menos 29. Tá conseguindo manter os 21 graus aqui dentro, mas eu não sei não. A gente vai descobrir com o tempo se vai dar ruim ou não. Deixa eu copiar essa lâmpada aqui. Essa lâmpada aqui, ela tá mandando muito mal aqui onde ela tá. Se fosse fazer uma outra aqui, ó. E aí eu conseguiria pôr outra aqui depois, ó. E aí dá pra usar essa área inteira de hidroponia. Só que eu vou perder uma certa quantidade aí de material, né? Deixa eu passar esse fio pro lado de cá. Na hora de começar a gastar recursos, né? Tem jeito não. Que eu acho que eu preciso de pelo menos mais uma hidroponia de arroz. Não sei se eu já começo a trocar essas paredes de prata. Acho que é melhor, né? É mais seguro trocar as paredes de prata por parede de ardósia. Aproveitar que acabou de fazer a colheita. Se esfriar demais. Aí, boa. Vai liberando essa prata aí de volta. Ainda tem mais um pouquinho ainda. Aqui, 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 aqui. Beleza. Não tenho mais paredes de prata. Cápsula de escape. Nikkei. Perfil. Trabalho qualificado e transportar. Tem nove de animal, hein? Resistente, sanguíneo, monotopsicamente. 55 anos de idade. Tá muito velho já. Não vai rolar, não. Acho que eu vou mudar essa parede pra cá. Tirar esses dois blocos daqui. Vamos reestruturar aqui a bagaça. O comerciantezinho ia bem agora, hein? Será? Tô achando que o Ranger vai mandar um ataque. Tá ligado isso aqui? Não, tá ligado não. Ó, ficou aberto aqui, ó. Só que... É, mesmo assim, manteve meio que a temperatura aqui. Mas não é bom. Eu tenho que zerar essas facas que estão aqui, ó. É... Fundir arma. Tenho quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Derretei essas facas pra ligar espaço. O comerciante, Ranger. Não vai mandar, não? Não vai mandar, né? A última galera que mandou. Eu fiz maldade. Ó, miliciano pronto. Já tira aqui, Ana. Nice. Aí, já faz mais um. Aí, boa garota. Aí, esse miliciano aqui. Vamos ativar o auto-reparo dele. Vamos atribuir ao grupo 2, certo? Aí, a Ana agora tem o grupo 1 e o grupo 2. Calma, antipsíquico masculino. Nice. Tá bom, tá muito bem. Ele tá começando a livrar espaço já das armas. 242 de aço, eu tenho. Poxa, eu mandei plantar no trifungo aqui. Tá maluco, Marcelo? Planta de fumo, pô. Mostrei uma cópia. Isso aqui ilumina. Assim ela ilumina? Não, né? Tem que colocar... Peraí. Peraí que eu não sei como é que ela funciona. Ah, tá. Hum... Ela funcionaria assim. É isso? E aí, com uma lâmpada de 600 watts, eu conseguiria colocar mais uma, mais duas aqui laterais ainda. E eu utilizaria essas cinco aqui do meio. Pra plantações normais, tá? Isso aqui não é pra amibra. Amibra pode ser com lâmpada normal. Mas aqui eu já tenho alguma coisinha já. Eu perderia duas hidroponias, né? Dois slots, quer dizer... Aqui e aqui, ó. Deixar aqui bloqueado, certo? E aí, aqui do outro lado, eu colocaria uma lâmpada comum aqui. E aí, eu faria a mesma coisa aqui de madeira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Proíbe tudo. Assim por enquanto. Só pra gente ter uma noção aqui da coisa. Temperatura, 21 graus. Migração de alça. Opa! Peraí, não vai passar fácil assim não. Tá. Pega a galera. Tem mais um miliciano vindo aí? Vinte e três horas, não vai dar tempo. Deixa eu colocar o grupo dois aqui no modo de escolta, né? Que aí ele sempre me segue, né? É isso? E você, Lohan? Pode equipar o arco. Esse aqui, aí. Fazer a maldade. Encontro aos alças. Não, eles estão indo por aqui. Malditos. Não fujam. Aí, aqui. Será que dá bom? Aí, nice. Se eles for atacar, eles vão atacar. Diminuir a velocidade. Começa por esse aqui. Ataca, filha da mãe. Porra, não morre? Morreu. Próximo. Foge, não. Quanto falta pra ele morrer? Dezesseis horas. Eles não ficam no mapa, tá? Eles só atravessam. Deixa eu pegar aqui em cima que tem dois mais perto, ó. Libera aqui. Libera aqui. Deixou um brilhozinho aí, ó. Tem valor de mercado isso aí. Agora é você. Aí, boa. Deve ser o suficiente. Você. Cadê? Tá tentando fugir aqui, ó. Esse chegou a tomar tiro? Se eu não me engano, eles sempre tentam fugir pelo mesmo lado, tá? Então, se eles estavam atravessando o mapa daqui pra cá, eles sempre vão tentar manter de novo o caminho. É claro, eles se assustam, né? Mas... Depois eles tentam retomar de novo o caminho. Esse miliciano aí tá de sacanagem. É bala no vagabundo. Esse não foge mais. Falta só esse aqui agora. Tá vivo. Tá vivaço. Já mata esse aqui que tá tentando atravessar. Bala. Aí, pô. Pronto. E agora o último dos moicanos. É o macho? Não. O macho tá aqui, né? Esse aqui é o macho. Falta quanto pra esse aqui ir pro espaço? 14 horas. Não precisa mais. Certo? Libera todo mundo. Libera os ossos pra comida. Esse aqui ainda não morreu. Tem que ficar de olho porque... Quando eles morrem, eu tenho que vir pegar o corpo, né? Show de bola. Dá continuidade aqui com a brincadeira. Eu tenho que passar os cabos de energia. Tem que chegar até lá agora o cabo, né? Dá a volta por aqui e por aqui. Acho que aqui... É, na verdade eu vou ter que... Não tem jeito. Eu vou ter que dar a volta em tudo. Já fica já energizado, né? Essa parede eu construo aqui. E a outra aqui. Perfeito. Trabalhar, meu povo. Infelizmente, não dá pra modificar as hidroponias de lugar. Né? Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. O certo? Beleza. Se quer modificar de lugar, você perde toda a colita que tem nela. Aí é aceitável. Né? Mas perder tudo é complicado. Mas deixa eles terminarem aqui o trampo. Bom, rolou uma prestação tóxica aqui. Sabe-se lá até quando, né? Vai agora. É... Eu já liberei aqui todo mundo. Esse tá morto. Esse aqui também. Tá, falta pouco. Acho que vai isso. Como é que tá aqui a situação? Ah, morreu agora. E esse aqui? 0.5, 0.4. Vamos acelerar. 0.2, 0.1. Pronto. Libera tudo aí. É, acho que eu tenho que aumentar meu armazém, né? Acho que já tá na hora, né? Eu vou cancelar isso aqui, na verdade, ó. Cancela aqui e cancela... Opa. E cancela aqui. Vamos aumentar esse muro. Aumentar pra cá. Começar a fazer quadrada agora mesmo. Porque aí já posso passar os fios, né? Puxar aqui, ó. Cabo elétrico. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Aí, porque aí vai começar a sair um monte de carne agora aqui. E esses bichos vão começar a liberar... Eles dão o quê? Coro... Coro liso? É isso mesmo. Coro liso. Ô, 75? 71? Hum. Tá, vamos mudar aqui a prioridade do trabalho da Ana pra construção primeiro. Pronto. Primeiro construção. Onde ele tá indo? Ah, tá. Tá pegando mais bicho. E aí... Eles vão ir acumulando essa precipitação aí. Não vai ter jeito, né? Aí é boa, Ana. E aí aqui, ó. Acho que eu já posso ir desconstruindo ou não? Não, ela foi dormir. Esse bicho tá me seguindo, mas a gente pode fazer diferente. Eu vou... Quanto falta pra sair o segundo aqui? Seis horas, tá? Eu vou... Colocar o grupo dois aqui pra ficar em recarga. Certo? Aí assim que livrar a área de recarga aqui, esse cabra aqui sai e esse aqui entra, né? E aí deixa eles recarregando, porque eles nunca vêm com a bateria cheia, né? Eles vêm com alguns porcentos só. Se eu não me engano. Vou acelerar aqui. Quanto falta? Quatro horas. Todo mundo dormindo. Essa sala aqui... Deixa eu ver as estatísticas da sala. É uma sala considerada horrível. É. A madeira vai me ajudar, pelo menos com o piso. É neutro, né? O piso de madeira. Isso aqui aumenta a riqueza. Ó, a gestação do miliciano terminou. Finaliza aqui, Ana. Aí, boa. E aí eu já mando esse miliciano aqui pro grupo dois. Que é o grupo de recarga. E aí, quando tiver espaço aqui, ele vem pra cá. E aí ele tá sempre cheio quando for utilizar. Meteorito de maquinário compactado. Aí sim. Pô, agora sim, hein, Ranger? Quem é que é o minerador? Mesmo é o Fábio, né? Olha que coisa linda. Dez de mineração. Deixa eu até arrumar aqui o trabalho. Que eu não tava nem mexendo que eu achei que eu ia minerar tão cedo. Fábio. E ninguém mais minera. Vai lá, Fábio. Mostra pra que que você veio, meu amigo. Componentes. Venha. Pode abrir aqui. Essa área aqui inteira pode abrir. Pronto. Certo? Acho que eu não tenho aço pra próxima, né? O cabra é bom na mineração. Pô, vixe. Maquinário pra caramba. É muito bom. E uma migração de alces. Aí sim, pô. Peraí, deixa eu até pausar aqui. Cadê os alces? Aqui. Aí sim, bombas. Pega todo mundo. O grupo dois agora é um grupo de escolta. Eles vão vir com a Ana. Pode alistar eles. Vem pra cá. Olha lá, eles vêm junto. Pegar logo essa galera que tá vindo aqui, ó. E se eu não me engano, eu acho que... Acho que alce não contra-ataca. Deixa eu só... Opa, tá rolando um negocinho aqui, ó. Será? Deixa eu ver aqui o que ele falou pra ela. Fábio tentou cortejar a Ana brincando sobre preferência sexual. Ana ignorou o avanço. Muito bom, Ana. É isso aí, Ana. Preferência sexual, não. Tem que respeitar, pô. Chega na moral. Deixa eu ver aqui. Crescimento. Chance de vingança, 0%. Aqui, ó. Eles não contra-atacam. Vamos alistar esses dois. Pega todo mundo. E bala. Vou dar uma rajada em cada um. Que aí eu acho que é melhor. Uma rajada em você. Uma rajada em você. Ai, você já foi. Desculpa. Era você. Boa. E uma em você. Não, um já morreu até. Nice. Bora aqui. Esse aqui ficou com quanto de vida? 8 horas. 14 horas. Esse aqui tá muito cheio. Já libera aqui pro outro bichinho ir vindo pegar. Vem, vem. Aí, boa. Tome. Morreu. Agora você. E vocês dois já matam esse outro aqui. Aí. Quanto tempo esse aqui tem de vida? 5 horas. Tá bom. Ele não consegue sair daqui, não. Ah, Fábio. Pronto. Libera todo mundo. Saco, hein? Comida, hein? Agora eu tenho um rango aí, viu? Agora tá mais de boa. Tá, o Lohan levou ali. Esses dois aqui tem que ir pro modo de recarga. Deixa eles aqui, ó. Certo? Desalista eles. Pronto. Deixa eles quietinhos aí. O que é que ele foi? O que é que ele foi lá pra fora? Vem pra cá, filho. Aí. Você não tá aceitando ficar aqui dentro. Tá bom. Vou acelerar. Ó, logo o Fábio que tava pegando lá pra mim, ó. É... Bom, agora com esse monte de couro aí, vamos fazer umas roupas, né? Vamos meter aqui uma gabardina. Uma não, três. Três gabardina. Gabardina faz de couro, né? Faz. Máscara facial faz de couro. Bandoleira. Faixa preta. Tempo de recarga à distância, menos 20%. É cara, né? A bandoleira. Aí, boa, né? Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou mudar esse cara de posição. Instalar ele... Acho que é aqui. Aqui tá bom. Aí eu vou copiar as configurações desse armazém aqui. Copiar configurações. Vou apagar ele. Certo? E aqui eu vou criar outro armazém, ó. Criar outro estoque com esse tamanho. E vou colar as configurações nele, ó. Pronto. Aí ficou com a mesma configuração que tava antes. Vocês vão limpar essa área e jogar pra cá. O mecanoide já tá carregando ali. Show. O que que falta? Agora falta aço, né? De novo. Não, não falta não. Tá fazendo o terceiro mecanoide já. 1.4 dias. A Ana liberou toda essa área aqui. Ele já tá organizando o estoque pro lado de cá. E agora tudo isso aqui é negociável pra mim. Ela tá fazendo a gabardina. E eu vou precisar de calça também, né? Não sei se vai ser uma boa ideia. O que que o Lohan tá enchendo o saco? Uma gabardina boa. O que que tá te enchendo o saco, Lohan? Um monte de coisa. Frio. Ah, ele não come pastos nutrientes. Sai pra lá. Vai quebrar as coisas aqui, não. Arruma aí, Ana. O relacionamento entre você e a Ana não rola, não? Ah, peraí que ele tá no meio do... Um surto. Deixa eu liberar essa aqui. Pra começar a plantar madeira, né? Pelo menos uma. Vai ter o suficiente pra... Cadê o outro que ia morrer? Aqui, ó. Ah, apodreceu. Acho que não vai dar pra... Por causa do acúmulo tóxico, eu não sei se vai rolar. Vamos ver. Veio que deu uma apodrecida. Opa, não é plantar arroz aqui, não, pô. É, Mibra. Aí, é, trouxe pra cá. Apodrecendo. É, realmente não rolou. Não rolou. Deixa eu liberar aqui pra corpos apodrecidos. Permitir podre. Prioridade crítica. Que aí tira esse alce daqui. Deixa eu ver se tem a tarefa aqui no açougue. Não tem. Aí apodreceu mesmo, por causa da porcaria do acúmulo tóxico. Mas tudo bem. Tudo bem. Deu bastante. Deu pra fazer bastante coisa. Tem duas gabardinas boas. E sobrou quanto de couro ainda? Oitenta e oito. Oitenta e oito. O que é que eu tô fazendo aqui? Mais uma? Não, peraí. Tá errado. Três. Eu mandei fazer quatro? Cancela isso aqui, pô. A calça gasta quarenta. Será que dá pra fazer três? Tá. Faz a calça. Tá, beleza. Agora que eu meto o quê? O outro miliciano chegou aqui, ó. Deixa eu meter ele no grupo. Grupo dois. Permitir recarga. Aí, beleza. Os outros dois estão cem por cento, ó. Vem pra cá. E você depois. Beleza. Agora eu tenho três milicianos no grupo de recarga. E aí, Fábio? Você quer dar mais uma investida? Como é que tá a sua amizade com a Ana? É, o Derek e eles não tão se dando bem, não. Mas com a Ana parece que tá estável. Vou dar uma segurada. Vou dar uma segurada no menino que ele tá... Tá malucão. Certo. A gente já tem um poderzinho de fogo até que razoável agora pra aguentar uma invasão chata. Acho que eu não permiti corpos de animais aqui podre, né? Não é pra permitir frio... Ah, não. É assim. É... Corpos de animais. Diz que não trouxe pra cá o... Pronto. Tem 53 de... De aço. E a poluição tá começando a chegar aqui na casa. Não entrando aqui, tá bom, né? Os três... Geradores aqui, toxificantes, estão dando conta, viu, do recado. Nossa, eu tô com muita carne. Mas muita carne mesmo. É um absurdo. Deixa eu liberar a pasta de nutriente pra cá. Acho que eu vou até fazer o esqueminha da pasta de nutriente pra transformar um pouco dessa comida aí. Vou fazer mais um funil. Vou fazer mais um funil. Esse pra carne. Aí, boa. Se que liberar aí a próxima fazedura de carne, eu... Eu preciso de aço agora, né? Não tem jeito. Tô meio que travado aí. Essa gabardina aqui pode cancelar. Aí, certo. Aí o Fábio de item, ele tá com uma veste tribal de pano. Então, vamos desvestir ele. Deixa eu tirar aqui o vestuário forçado pra ele escolher as próprias roupas agora. Será que ele não vai trocar porque tá boa ainda, né? Tá, colocou a calça. E a camisa de pano ele colocou. Será que a gabardina não vai... Eita, grupo caçador de humanos. O que que vem lá? Rapaz! Esse bicho é bruto. Esse bicho é bruto. A gente podia fazer uma maldade aqui, né? E se eu chamasse os mecanoides agora? Será que eles treta? É caçador de humanos, né? Não sei se dá treta entre eles. Bom, então vamos lá. Tava aguardando esse momento, né? Chegou a hora de botar o plano em ação. Você volta pra dentro. Trava essas portas tudo. Ninguém sai. Dentro de casa. Dentro de casa. E dentro de casa. Você fica quietinho aqui no cantinho. Olha, saiu uma calça excelente ali. Oh, Ana. Equipa lá. Forçar vestir. Forçar vestir. Braba? O Fábio já tá. Como é que tá os itens? Tá de calça. O Lohan tá de... Ah, o Lohan tá com a calça do... Do fio do diabo, né? Vou largar essa calça aqui dele. E vou dar essa calça pra Ana. Que é melhor do que a excelente. De couro. Ah, a gabardina vai no lugar do casaco, né? Ai, caceta. Tá, agora essa gabardina vai virar dinheiro, né? Fazer o quê? Equipa de volta. Seus casacos. Seus devidos casacos. Aí, pronto. Certo? As preguiças estão do lado de fora. Vai lá, Ana. Sua vez de brilhar agora. Invoca o Diabolos. Tava esperando essa chance. O pacote de resíduos deteriorou. Ok. Já vamos ajustar aqui as configurações do grupo 2. Diabolos invocado. Escolta. Só esperar ele ver. Espero que ele venha... Espero que ele não chegue perto da minha casa, né? Elas espalharam demais. O que é isso aqui no canto? Ah, um coelho. Uma lebre, né? Chegou o bichão. Onde é que ele vai cair? Tá, caiu aqui embaixo. Ok. Beleza, agora é só esperar ele atacar e vamos ver o que a gente consegue aprontar. Fazer aqui um outro negócio de lazer. Acho que dá pra fazer uma mesinha de xadrez, né? Eu lembro que isso aqui ia demorar de fazer, viu? Ó, 803 de trabalho pra fazer. Ótimo. As preguiças já estão no local certo. O que eu posso fazer aqui, Lohan? Equipa a granada. Apesar que ele tem muita resistência contra a explosão, se eu não me engano, né? Ou eu tô maluco? Resistência 25% contundente. É, não é tanto assim, não. Não tem bastante resistência cortante, né? Tá bom. Deixa ele atacar. Chega de firula. A Ana tá descansadinha. Os mecanoides estão 100% carregados. Então a gente tem como lidar com isso aí. Acho que a Ana tá se sentindo pelada, né? Que ela precisa da parte de baixo. Ou não? Não, não tá. Boa. Ó, tá vindo. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Vocês vão atacar. Ok. Lohan tentou a conversão. Mas não deu. Aí, beleza. Boa. Atacou as preguiças. Vai pra cima dele, preguiças. Aí, boa, boa. Vai pra cima, vai pra cima. Deixa eu desbloquear a porta. Minha vez de brilhar, pô. Lohan equipou a granada. Porra, Lohan. Faz passar vergonha, não. Aí, ó. Ele vai soltar o ataque carregado agora, né? Bora. Aproveita. Peraí, 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 peraí. Antes que... Peraí, peraí, peraí. Deixa ele ir pra cima. Ok. Batou dois. Como é que tá a vida? Nossa, já arrebentaram já 38%. Vai soltar o fogo. Vai explodir. Ai, droga. Ok. Mas ainda tá bom. Ele arrebentou o Diabolus. Olha lá, 33%. Só não queria perder essas coisas aqui, ó. Mas acho que dá pra eu ir já, né? Matou? Ainda não. Ainda tá... Vamos lá. Vai, 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 vai. Deu um bonzaço. Agora eu aproveito a chance e faço a limpa. Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente aqui. Os milicianos, seria bom eles ficarem na frente, né? Vai, Lohan. Beleza. Diabolus morto. Volta pra trás, Lohan. Volta pra trás. Aí, boa. Vou tacar uma granada aqui atrás, ó. Boa, granada boa. Pera aí. Outra aqui. Chega de granada. Volta pra casa. Nice. Libera o povo. Libera o povo. E vamos só pegar os espólios da guerra agora. Mechanics. Até parece que eu não ia aproveitar um ataque de mega preguiça. Pra invocar o mardito. Muito bom. Libera as portas. Deu bonsaço. Só preciso de um comerciante agora. Olha lá o que escreveu aqui, ó. O Diabolus foi derrotado e deixou cair um chip de sinalização. Você pode estudar o chip de sinalização selecionando um mecanizador e clicando com o botão direito do mouse no chip. Estudar um chip de sinalização ajuda a desbloquear níveis mais altos de pesquisa de mecha tecnologia. O chip também pode ser usado para criar mecanoides mais avançados. E tão evoluindo, hein? Tão evoluindo. Eu podia salvar esse bicho aqui, né? Aqui pra apagar aqui. Eu preciso determinar isso aqui como zona de casa, né? Aí, ó. Aí eu consigo apagar lá. Será que dá tempo? Essa tá morta. Essa também tá morta. Pior que elas têm a doença lá, né? Que faz o corpo apodrecer. Apaga aí, mano. Não, né? Por que que não tá apagando? Ele é piromaníaco? Não. Então vai morrer mesmo. Se dane. Remove isso aqui como área de casa. Ó. Essa tá viva. Essa tá viva. Tá. Beleza. Fazer a limpa agora. Aí, ó. A marvada morreu. Será que dá tempo? Priorizar o esportejamento. Vamos ver. Pega o corpo. Aê. Muito bom. Essa aqui também dá pra pegar, ó. E tem que liberar esse aqui pra reviver. Couro de mega preguiça, pô. Não, não é transporte, não. Esportejamento. Pega o chip aí pra mim. Libera esse aqui pra jogar no lugar onde tem que jogar. Tem que jogar esses bichos podres pra cá, né? Que não tem espaço, eu acho, aqui. Pega o chip, pô. Aê. Muito bom. Muito bom. Pô, galera. Acho que deu bons aço, né? Acredito que deu bons aço. Deixa eu só colocar pra desmanchar os mecanoides. Mas, putz, eu queria fazer a bancada. Mas vai ter que ser aqui mesmo. Vou perder um pouco de recurso, infelizmente. Ponto de fabricação. Vou pôr aqui no cantinho. E aqui, tarefa. Esmagar mecanoide. Fazer sempre. Pronto. Vamos ver o que eles vão dar de bom pra nós. Fiz a gabardina, mano. Esqueci que essa porcaria vai no lugar da... Poxa, por que você tá zoado aí, mano? O que aconteceu com esse mecanoide? Perna destruída. Pronto, tá curado de novo. A Ana resolveu o problema dele. Aí, que beleza. Sem condições. O outro já tá sendo revivido. Mecanoides sendo esmagados. E aí, eu fiquei agora com 83 de aço. Vários componentes. E agora, realmente, eu preciso... Do comerciante, né? Chegou o momento de precisar do comerciante. Bom, mas é isso. Acho que esse episódio tá de bom tamanho. Deixa eu só fazer a limpa aqui. Vem pra cá, Lohan. Pra gente poder finalizar esse episódio com essa área aqui livre. E... Pimba. Tome. 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 Chega. Bora aqui. Você é ruim de tiro, hein? Bora aqui. Pronto. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tome. 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 Tome.